Olá, eu sou Mauro Quintaz, carnavalístico da Dragões da Real. A revolução do riso é o nosso enredo 2020. Nós vamos falar da alegria, do poder curativo do sorriso. E um setor importante a ser observado é o setor do humor em tempo de cólera. Humor que faz um pouco de política, um pouco da graça. Então, foi difícil a gente conseguir equilibrar para fazer com que vocês entendam o contexto. Vai ser baseado na figura do grande ditador, uma obra de Charlie Chaplin, onde ele interpreta o ditador e, ao mesmo tempo, ele dirige o filme. Então, eu acho interessante vocês observarem o nosso penúltimo carro, o humor em tempo de cólera. E o resto é isso, é sorriso.